Amigo, por favor leva esta carta, entregue aquela ingrata E diga como estou, com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor, amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem Amigo, se esta cartinha falasse, pra dizer aquela ingrata Como está meu coração? Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Amigo, por favor leva esta carta, entregue aquela ingrata E diga como estou, com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa Estou morrendo de amor Amigo, eu queria estar presente Para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome Eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata O coração de um pobre homem Amigo, se esta cartinha falasse, pra dizer aquela ingrata Como está meu coração? Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão Vou ficar aqui chorando, pois o homem quando chora Tem no peito uma paixão